Olá pessoas, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma resenha, né? Porque como eu falei pra vocês, minhas resenhas estão todas atrasadas, tá? E hoje eu vou trazer pra vocês a Electric Look, né? Que é uma das paletinhas, são duas na verdade, né? A que eu tenho aqui, como eu falei pra vocês, a Electric Look e a outra é a Chic Look, né? Essa daqui, ela tem brilhos, mas ela tem mates e brilhos. Se eu não me engano, a outra acho que é só paleta com brilhos. A embalagem, como vocês podem ver, ela é maravilhosamente bem lacrada, que eu não consigo abrir. Nossa Senhora! Sério? Vou quebrar minha unha, mas não vou conseguir abrir a paleta. Uma hora depois... Aí assim, teve um pequeno problema no transporte da minha paleta, gente, e quebrou uma parte aqui da minha sombra, tá? Pode ver que aqui sujou e tudo, ó, sujou o pincel, mas dá pra usar tranquilamente, tá? Foi só um pedacinho, mas tem como usar ela tranquilamente, tá? As cores que são mates, são esse tom aqui que quebrou, esse tom de rosa, esse roxinho, e deixa eu dar uma analisada aqui... Esse rosa claro, esse rosa mais envelhecido e o roxinho. As outras três cores são com brilho. Como que eu vou fazer? De um olho eu vou usar esses três e do outro olho eu vou usar esses três, tá? Vou colocar aqui pra vocês, deixa eu pegar a revista aqui. Ela vem nessa caixinha, tá? Mas você sabe, caixinha pra mim vai pro lixo, meu gente, porque eu não vou usar botando sempre, botando e tirando da caixinha, tá? Aqui na quantidade fala que vem quatro sombras, cada uma vem 0,5 gramas. É... Total de 4 gramas o produto, tá? Esse tom aqui de azul aqui, maravilhoso, tá? Ele tem uns brilhinhos aqui, meio furta-cor, muito lindo. Esse tom aqui mais claro também é muito bonito. Deixa eu só colocar aqui pra vocês, ó, essa aqui é a revista da campanha 3 que eu tenho, só pra mostrar. Essa aqui é a que eu comprei, que eu adquiri, né? E essa daqui é aquela que eu falei pra vocês que ela tem uns tons um pouco mais escuros aqui, ó. Só que a maioria delas é com brilho. Se eu não me engano, acho que só tem uma cor que é sem brilho. A restante, todas as outras são com brilho. Essa daqui ela já é mais equilibrada. São três sem brilho e três com brilho. Então, fica mais fácil, eu acho, pra montar um look, tá? O preço dela, promocional de lançamento, tá R$24,99 cada uma, né? E o preço pós-promoção é R$32,99. Interessante. Assim, a gente sabe que a gente consegue, com R$25,00, comprar uma paleta maravilhosa, super completa, né? Ainda mais hoje em dia. Mas, como é uma proposta de uma coleção da Colortrend, e se ela tiver uma pigmentação boa, então tá, né, gente? Vai estar valendo. Vamos ver como é que ela vai se comportar nos olhos. Pra mim, a paleta, pra ela ser boa, pra sombras serem boas, elas têm que se... Na hora que você vai esfumar uma com a outra, que não saia o outro produto, ou que a sombra apareça conforme ela tá ali na paleta mesmo, tá? Isso, pra mim, considera sendo uma boa ou não paleta. Daí a gente revê a questão de preço, revê a questão de quantidade, e coloca na balança e vê o que vale a pena. Se compensa comprar uma mini paleta dessa, ou se compensa comprar uma paleta quase completa, mais barata que essa. Então, sempre fica essa coisa assim, de você ver o que vale a pena, ou não, de adquirir o produto, tá? Então, bora lá, porque agora eu vou fazer a aplicação nos meus olhos. Gente, voltei aqui, tá? Apliquei outro batom. Eu fiz a resenha desse produtinho aqui do Gelli Kiss, o Jojobinha, tá? Eu deixei ele nos lábios e apliquei por cima dele o pimenta da coleção mate da Colortrend, que é essa cor aqui, maravilhosa. Daí ficou esse efeito de batom mate com Gelli, e ficou essa coisa linda, perfeita. Olha que perfeição essa combinação do Jojobinha com o pimenta. Lindo, né? Amém. Muito maravilhoso. Aí, já estou com o meu rosto preparado, é uma maquiagem que eu já usei o dia todo, eu já estou reaproveitando ela, tá, gente? Nos olhos, a única coisa que eu fiz, apliquei este corretivo líquido aqui, o Beige Claro, da Avon, apliquei mesmo com o pincelzinho e vim dando batidinhas aqui, ó, pra não acumular. Quando eu vou aplicar sombra, gente, eu sempre faço isso, tá? Ou eu aplico base, ou eu aplico corretivo, normalmente com corretivo. E quando eu estou com pressa, já vai com base mesmo, já aplica a base toda no rosto e já vem passando a sombra. Mas, eu sempre aplico corretivo em relação a mostrar a cor aqui pra vocês, pra ficar esse fundo. Porque vocês sabem, eu tenho sardas, daí vai ficar aquelas sardas com o fundo da cor da paleta de sombra, não vai dar muito certo. Então, já neutraliza aqui e vocês conseguem ver com relação a pigmentação e a cor, se ela fica real mesmo, tá? Outra coisa que eu esqueci de colocar pra vocês, gente, é que tem, as sombras tem nomes, tá? As sombras dessa paleta, elas tem nomes. Então, conforme eu for aplicando aqui nos olhos, eu vou colocando pra vocês aqui a cor que eu usei. Por quê? Né? Porque eu esqueci de falar pra vocês, gente. Estou na pressa de fazer essa resenha e acabei esquecendo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse pincelzinho aqui. Vou começar nesse sentido aqui, ó. Vou usar essas três primeiras cores aqui, que eu não sei qual que é, depois eu tenho que me concentrar e ver o que tá escrito aqui, qual que é qual, tá? A branquinha, a laranja e a rostinha. Vai ficar mais fácil pra vocês, né? Vou essas três aplicar nesse olho aqui e depois as outras três no outro olho. Vai ficar um olho de cada cor, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas, assim, ó, é verão, gente. É tudo colorido, então não se estresse, tá? Aqui nós estamos tentando ver a questão da qualidade das sombras. Peguei três pincéis, desesfumar, tá? Pra ver como que vai ficar esse negócio no nosso olho aqui, né? Então, eu vou começar com a mais clarinha aqui, ó. Vou vir com essa branquinha aqui, vou aplicar aqui. Depois eu vou vir com a laranja aqui no meio. E depois eu vou esfumar com esse roxo o restante, tá? Vamos ver como que fica. Vou pegar esse pincel aqui, mas preciso, né? Vou vir com clarinha. E esfarela, tá, minha gente? Ó. Tão vendo? Esfarela. Que nem aquelas paletinhas que eu testei da outra vez. Ó. Veio bastante produto. Ai, devia ter pegado meu espelhinho de mão, né? Ah, cabeçuda. Vou aplicar aqui. É, vou pegar mais um pouco. Não me contentei com esse branquinho aqui, esperava mais. Nossa, mas esfarela muito, gente. Vou puxar um pouquinho mais pro meio aqui, pra ver se vocês enxergam, né? É, tá. Agora eu vou vir com este pincel aqui. Vou vir com o laranja. É a nossa sequência, né? Também. Continuo esfarelando. Ai, gente, eu não gosto de sombra que esfarela muito. Ó. Laranjinha. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Depois eu vou aplicar com a esponjinha em cima pra ver como fica, tá? Porque eu tô com o pincel a desfumar. Mas vocês sabem, né? Sombra tem que funcionar nem que seja com o dedo, mas ela tem que funcionar. Ó. Agora eu vou pegar outro pincel e vou vir com aquele rostinho. Vocês já estão vendo minha cara, né? Vocês já estão esperando o que eu vou dizer, né? Calma, mas eu ainda dou chance pros produtos. Gente, esfarela demais. Se pigmentasse tantos que esfarela. Ó. Deixa eu tirar o excesso desse aqui. Vou dar uma esfumadinha aqui. Tô pegando bem na pontinha aqui só pra dar uma esfumada aqui. Ó, gente. Vou tentar aproximar pra vocês. Só aplicando um pincel com cada cor. Pincéis de esfumar. As três primeiras cores da paleta. O branco, o laranja e o roxo. Que tem uns nomes que eu vou colocar aqui porque eu não sei. Agora. Tá. Como eu falei pra vocês, tem esse pincelzinho aqui, né? Eu vou tentar com ele. Ui. Quase que eu deixei caí todo. Eu vou vir aplicando por cima. Ó, eu vou usar de um lado o branquinho e vou aplicar no início aqui. Pra ver se vai dar diferença. Vocês já vão conferindo e vão colocando lá pra mim. Agora eu vou virar essa ponta do lado que eu não usei a sombra clara. Vou vir com a laranja. Nossa, como se fala, meu Jesus. Quase. Já deu uma intensificada a mais, né? Só que o problema é que com essas esponjas, o que acontece? O que que acontece? A gente não consegue esfumar. Vai ficar marcado. Entendeu? E agora eu venho com o roxo. Roxo lilás, né? Tá mais falinho lá. Ficou mais pigmentado. Mas, né, gente? Não daquele jeito. Agora vamos para o outro olho. Vou começar com esse... Dessa vez eu vou inverter. Eu vou usar esse rosinha aqui, ó. Bem clarinho aqui no início. Ah, eu vou usar os mesmos pincéis, tá? Só que eu vou limpar aqui, ó. Na minha esponjinha, ó. Pra tirar o excesso do produto. Daí ele não mistura. Essa técnica, essa dica eu também já falei pra vocês, já, tá? Pega aqueles rolinhos pra fazer penteado. Ó, você limpa o pincel, você pode utilizar que ele fica limpinho, tá? Como eu falei, eu vou vir aqui aquele rosa mais clarinho do meio. Lá do outro cantinho da paleta. Ó. Vou aplicar aqui no início. No cantinho lacrimal. Estou bem encarnado, mas tudo bem. Vamos fingir que a sombra tá aí, tá, minha gente? Agora eu vou vir com esse. Que era o que eu tinha usado o laranja, eu vou limpar aqui. Tá bem, o pozinho. Como ele esfarela bastante, ele sai bem rápido o pó, tá? Ó. Agora eu vou vir... Deixa eu pensar aqui. Vou vir com esse tom de... Esse azul aqui bonito, com brilhinho aqui, ó. Aqui no meio. Essa cor é muito bonita. Gostei. Acho que é a cor mais bonita dessa paleta aqui. Gostei bastante. Um verde azulado, azul desverdeado. Não sei. É linda essa cor. E agora, eu vim com esse outro aqui que eu utilizei. Se eu não me engano, era o roxo. Era o roxo. Vou limpar aqui também. Vim com aquele tom de rosa mais... Um rosa mais escuro, mais envelhecido. Fazer meio que a pontinha. Que é aquele que... Meu, que quebrou. Ah não, se eu tirar o excesso, não vai pigmentar. É a cobrir que mal vai. Vai ficar bem aquelas maquiagens dos anos 80, tá gente? Bem essa vibe aqui, ó. Ó, mas entre elas, elas dá certo, tá? Não tira da outra, elas se mesclam. A princípio tá ok. Gente, não é um tutorial de maquiagem. É só pra mostrar pra vocês como que é a pigmentação dessa sombra, dessa nova paleta Electric Look da Colortrend, tá? Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou limpar a minha esponjinha. Aqui, ó. E vou utilizar ela pra dar uma reforçada, pra ver se ela vai ficar as cores mais fortes do meu olho. E daí eu vou mostrar pra vocês, de pertinho, pra vocês verem. E me dizem o que vocês acharam. Porque a voz do povo é a voz de Deus, né gente? Então... Vamos lá. Primeiro, a do meio, rosa clarinho. Vou pegar aqui. Vou dar uma intensificada, porque eu não consegui enxergar a real cor desse rosa. Ah, agora eu consegui enxergar, gente. Eu tô aqui me curvando, mas é porque eu não peguei muito espelho, tá? Ó, agora parece que eu consegui perceber a cor. Só que ele é bem claro mesmo, tá? É aquele rosinha, daquele jeito. Bem clarinho. Agora, com o outro lado, eu vou vir com aquela cor linda. Daquele verde com azul, azul com verde, não sei. Que tem uns brilhinhos, é maravilhosa. E vou passar aqui. Ó, ó a diferença. Só que, como eu falei, tá gente? Eu aplico com isso aqui. Se depois eu vim esfumando com o pincel, ele vai tirar essa intensidade da sombra. E eu não consigo esfumar com isso aqui. Por isso que eu disse que vai ficar uma caixa dos anos... Dos anos 80. Lindo, né? Um olho de cara. Agora, eu vou pegar o outro lado desse aqui. E vou vir com aquele meu rosinha mais escuro e quebradinho. E fazer mais aqui na frente. E aí, gente? O que vocês acharam? Primeiro, eu apliquei com o pincel de esfumar. E depois vim com o pincel de esponjinha, aplicando. Como eu falei pra vocês, o pincel de esponjinha a gente não consegue esfumar. Então, ele ficou marcado. Mas aqui não é um tutorial de maquiagem. É só pra vocês verem as reais cores desta paleta, tá? Como eu usei três de um lado e três do outro, tá? Aquele brilho que eu achei bonito... Deixa eu ver aqui de perto, né? Porque a pessoa é mil, porque vocês sabem que eu não consigo enxergar. Aquele brilho todo que eu vi naquela cor que eu gostei, eu não tô conseguindo ver aqui no meu olho, tá? Não achei que deu aquele brilhão, assim, maravilhoso. Esse tom aqui é bem pigmentado. Esse tom de rosa aqui, eu achei que ele pigmentou super bem. Comparado com esse roxo aqui, ó. Mesmo depois que eu apliquei com o pincel, esse aqui ele pigmentou bem mais. E a mescla dele com esse aqui, ó, ele ficou meio roxo. Ficou legal. Mas eu achei que essa cor era mais bonita, sinceramente. Ela tem... Aqui, ó, se vocês forem ver... Vocês viram, né? Porque eu mostrei pra vocês. Ela tem umas partículas de brilho. Ai, gente, eu fechei esse troço aqui. Gente, essa embalagem, ela fecha... Ai, consegui. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uns brilhinhos, uns negócios aqui. Na paleta ele tá muito bonito, mas aqui ele não ficou, na real. Gente, e tá tudo cheio de pó aqui. Sabe que eu preciso dizer pra vocês o que eu achei dessa paleta? Assim, gente, eu já falei pra vocês que eu comprei só uma. Porque eu fico com aquele pé atrás de comprar os produtos, as sombras da Avon, tá? Tem produto que a gente sabe que é legal. Aqueles quartetos que tem, que tem aquelas cores mais básicas. Tá, é legal. Não fica aquela pigmentação. Não é uma Belle Angel, né? Não é uma paleta da Belle Angel que você encosta e a cor fica. Mas dá pra encarar. Agora aqui a proposta é ser uma coisinha mais divertida, uma coisa mais, né? Agora a proposta do neon, cores mais alegres, tons mais coloridos, né? Só que assim, na real, eu não achei que a cor que tá na paleta ficou no olho. Tá? Porque aqui na paleta ela tá de uma forma e aqui no meu olho ela tá de outra. E não vem me dizer que, ah, Rubi, você esfumou, ah, você fez isso. Porque eu tentei tanto com o pincelzinho e tanto com o pincel de esfumar. Vocês viram que com a esponja ele pigmenta mais. Só que como eu falei, ó, fica marcado. Não consigo esfumar com uma esponja. Não tem como. E se eu vir, voltar com o pincel de esfumar, o que vai acontecer? Vai sumir essa cor mais intensa da sombra. Porque ela esfarela muito, ela vai soltar mais a cor e não vai ficar tão pigmentada. Então das duas, uma. Ou você usa ele esfumado com uma cor bem fraquinha, você nem vai ver. Ou você vem com o pincel de esponjinha e deixa marcado. Daí vai do que você gosta, do que você quer. Mas pra mim, como eu falei, a questão da pigmentação conta muito numa paleta dessa. Pra decidir se você vai comprar ou não esse produto, né? A pigmentação dela, se a cor que tá na paleta é a cor que tá no seu olho. E a questão da junção. Eu usei três cores, certo? Então eu uni uma cor com a outra. Como eu falei pra vocês, eu usei esponja. Então uma cor pegou na outra. Ela marcou uma cor na outra. Mas assim, no mais, ela não tem sombras que quando você faz isso, ela solta. Ela abre buraco, ela abre a cor. Nesse caso aqui não aconteceu isso. Ela não abriu um ponto positivo, tá? Não, é um ponto muito bom. Ela não abriu. Só que pra ela ficar com essa pigmentação um pouco mais forte, você vai ter que ficar com a esponja. E vocês viram, né, gente? Então assim, eu gostei das cores, eu não vou ter que usar, na verdade. Na verdade, ele vai ficar mais bonito se fazer uma base colorida aqui na linha da água. Acho que vai ficar mais interessante do que usar assim como uma sombra. Ou se não, eu faço um olho, preparo um olho ali com marrom, outras cores. E venho com uma cor específica e aplico ali de sombra. Que também acho que vai ficar bem legal, bem interessante. Se fosse pra comprar de novo, não compraria com certeza. Porque são cores que assim, não vou usar sempre. Por mais que tá na moda os tons coloridos. Mas você não vai sair que nem eu, que nem uma louca, com cada olho de uma cor diferente. Mas, né, como a proposta é cores. Às vezes a gente, né, ninguém é proibido de sair assim, né? Mas, né, eu não compraria, tá, gente? Não vale o dinheiro que eles estão pedindo aqui. Quanto que é a paleta mesmo? R$25,00? R$24,99. R$25,00 cada paleta. Então você vai pagar R$50,00 das paletas. Com R$50,00, minha gente, você compra aquela paleta da SP Colors, que eu já falei pra vocês. Tem um vídeo aqui das paletas que eu gosto. Você compra a bateria do meu celular, tá? A gente tava falando e... Como eu estava falando, com R$50,00, se fosse pra comprar essas duas paletas da Avon, que dariam em torno de... São três, seis, nove... São doze cores por R$50,00. Você consegue comprar, como eu tava fazendo os cálculos, aquela paletona da SP Colors, de trinta e cinco cores. Você pode comprar umas três, mais ou menos, daquela da Belly Angel. Daquela de dezoito, vinte e oito cores? De vinte e oito cores, acho que é. Entre outras paletas que sempre estão surgindo toda semana, que são novidades, que vem milhares e milhares de cores, tons neutros, tons coloridos, que agora tá super em alta. Então, assim, né, gente? Nesse quesito, eu não posso aprovar esse produto. Porque, não sei, não curti. E, assim, ó, a sombra em si, eu acho que ela até esfuma, mas é aquele esfumado que vai te dar trabalho pra você fazer um olho bonito, pra aparecer aquela cor no olho. Vocês viram? Ali eu esfumei, apliquei a sombra. Então, assim, ó, não entregou um resultado que eu queria, um resultado legal. Então, pra mim, minha opinião, tá, gente? Eu não gostei e não compraria essa paleta, tá? Pra mim, ela está reprovada. Eu comprei e vou ter que usar, né, gente? Porque dinheiro não é capinha, então a gente tem que usar paleta. Vou fazer o quê? Eu vou ter que usar. Mas, é bom pra saber que eu só comprei uma, ainda bem que eu não comprei as duas, tá? Claro, que aquela com brilho, eu acredito que a pigmentação seja um pouco maior. Só que como ela tem mais tons de brilho, então você pode, meio que, complementar outras maquiagens com aquelas sombras coloridas de brilho, né? É, mas, assim, né, ficou desse jeito aqui, então tá, gente. É isso. Não gostei, não compraria. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse efeito mais clarinho, ou se vocês gostaram do efeito com a esponja, ou dão efeito com o pincel, ou se não gostaram do produto também como eu, o que vocês acharam, coloquem lá nos comentários, que eu quero saber muito a opinião de vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!